Música Por isso, hoje passou essa ressaca de libertadores, o Santos começa a se reconstruir para o brasileiro, tem desfalques. Na sua opinião, obrigação é do Santos vencer hoje? Boa noite, Maurício. É, claro, a gente está em casa, sempre é obrigação vencer, só que do outro lado tem um adversário, o maior problema nosso é um pouco o falta de entrosamento, mas a gente tem que jogar melhor do que nós jogamos lá em Florianópolis. Como é que vai ser esse time com o Alexandro no meio do campo? A sua escolha pelo Alexandro, jogador que é lateral esquerdo improvisado no meio? É, mas eu acho que a melhor posição dele é essa daí, porque ele sabe atacar bem e vai atacar pelo lado do campo. Aí o Muricy Ramalho e hoje o América Mineiro mais reforçado na defesa com, sem amarar o Leandro Ferreira e com o William Rocha, três zagueiros.